Os cachorros aí, a Nina, aí Nina, o tigrão. Vamos aí, comendo uns queijos. Vamos fazendo, abre a tampa. Vamos fazer uma, uma sopa da Nhiuline. Galinha Caipita, comendo um pinhão na chapa. E aí, Marcinho? A carne já tá fora aqui, pra fazer amanhã, deve ter uns 10 quilos de carne. Vamos lá. Vai, Cissa. Olha o Cissa. Oi, tudo bom? Tudo. Olha que galinhada, que sopa. A Nhiuline. Olha, a carne nem desmancha, né? A carne dura. A galinha dura. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL